Hoje é 27, são 27 de junho de 2013. Eu estou aqui na rua Floriano Peixoto do Duque Caxias. Aqui é um cruzamento importante da cidade. Chevalier Hotel, Colégio Aritissá. Aqui é a Caixa Econômica, Banco Nordeste da Justiça Federal. E aqui é uma esquina aqui. E eu vou mostrar para os senhores. Aqui, como é a situação aqui da nossa cidade aqui? Amigo, se não tiver cuidado, cai aí e é feio, né? O que você acha aí? Um buraquinho desse aí. Por que você acha que tem um buraco aberto desse jeito assim no centro da cidade? Descasso da prefeitura, né? Descasso da prefeitura, né? Ok, muito obrigado. Então está aqui a opinião do cidadão. E eu estou mostrando aqui. Para que vocês vejam o tamanho do descaso aqui, né? O tamanho do descaso. Por que você está com medo de cair no buraquinho aí? Faz medo, não faz? Pouco, né? É, né? Então, aqui passam vários carros, né? E aqui é o seguinte. Eu fico imaginando uma moto caindo aqui. Agora, o mais interessante aqui... O mais interessante aqui é que são vários carros que caem aqui. Pode ver aqui, né? Os senhores imaginam uma moto caindo aqui. É no centro da cidade de Fortaleza aqui. Se cair aqui, hein? E não se conserta um buraco desse. Por que, hein, prefeito? Hein, prefeito? Que diabo é isso? calor. Tenta. Vem. Vem.